Olha, chamar a Mariseta aqui, porque o doutor Marcos, como tu, especialista em buscar então as dores do povo para ter uma solução, ele se encontrou hoje com Mariseta. E Mariseta disse, Marcos, meu filho, eu gosto tanto de você! 6h13, Marcos, boa noite. Boa noite, Gilmar, 6h13, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Eu estou aqui, ao vivo, Gilmar, no SPA, Serviço de Pronto Atendimento do IPES. Aqui no HPM, é uma via cruz para algumas pessoas. É como subir essas escadas, Gilmar, aqui. Porque tem pessoas que estão aqui desde o meio-dia. Para quê? Fazer um ultrassom. E sabe qual a informação que passaram para o cidadão? É que ele deveria colocar a ficha, voltar para casa e depois, com a chegada de um médico e, claro, mais de uma pessoa aguardando, é que poderia acontecer o atendimento. Mas quem vai explicar isso para a gente é um policial militar. Qual é o seu nome? Fábio. Boa noite para você. Quer dizer que você chegou aqui por volta do meio-dia? Isso, Marcos Couto. Eu cheguei aqui a 12 horas e 11 minutos, como consta no meu prontuário, com uma forte dor no estômago. E a médica solicitou um ultrassom. E, por coincidência minha, e eu fiquei até abismado, a mulher mandou que eu fosse para casa e retornasse no final da tarde para fazer o exame, que o médico só vinha no final da tarde. E, até agora, estou aguardando. O médico acabou de chegar e eu sou o terceiro para fazer o ultrassom. Se for uma coisa urgente, como é que você fica? Isso aí eu pergunto à direção do IPES, com a palavra a eles, para saber o que vai acontecer. Porque se fosse uma pedicina, eu estava morto até agora. Porque não tem condições de esperar até esse tempo todo. Eu estou com dor até agora, desde o banhar. O senhor é um policial da ativa? Isso, da ativa. Aqui tem uma senhora, Gilmar. A senhora também está aguardando atendimento. O que é atendimento? Boa noite. Boa noite. Já fui atendida pelo médico. Agora, para fazer a medicação, até agora eu estou aqui com cólica, morrendo de dor. Desde terça-feira, que eu estou com desinteria, eu tomei o contraste e veio a ter isso. E, até agora, estou aguardando ainda. Gente que chegou primeiro do que eu, já foi embora e eu estou aqui ainda. E dizem o que a senhora? Nada. Tem que esperar. É esperar a minha vez. Vamos saber. E o senhor? Quem é? Fábio. Fábio. Aqui, quem vai estar respondendo, na verdade? Não sei. Isso aqui faz parte da direção do IPES, né? E o médico chegou agora e eu vou fazer o exame agora. Então, o senhor é um servidor público? Exatamente. Que pago. Eu pago minha contribuição, que é descontado do meu contra-cheque. Não é de graça, não. Se eu estiver enganado, por favor, me corrija. Quer dizer que aqui também é uma segunda casa do senhor, né? Porque o senhor faz parte do quadro. Exatamente. E sou tratado dessa maneira. Então, peço licença para entrar na sua casa com o senhor agora, para ver as condições do atendimento para o senhor, para a sua família e os demais funcionários. Aqui nós estamos entrando, com a permissão do dono da casa. Amigo, nós estamos entrando aqui com um servidor público que vai nos mostrar a situação. Podemos entrar aqui? Claro, para ele mostrar a situação. Ele deu ok aí. Vamos lá. Vamos lá. O senhor vai agora na sala do ultrassom. Miro é o nosso cenografista. O nosso Alan McLaren está dando o apoio técnico. E a gente segue aqui pelos corredores. O pessoal aqui assistindo Cidade Alerta. Todo mundo aqui aguardando assistindo Cidade Alerta Sergipe. E vamos aqui. Vamos aqui, Miro. Nós estamos entrando ao vivo dentro do SPA, Serviço de Pronto Atendimento do Ips, exatamente para saber a situação do cidadão aqui, policial militar, que defende a sociedade, está com um problema de saúde e quer um atendimento. É aqui? Não, lá no final. É longe, viu? Vamos acelerar o passo aqui? Porque televisão, o tempo é corrido. Vamos ver se a gente consegue chegar aqui, ó. É nessa sala aqui? Não, na última sala. Na última sala. E lá, Gilmar, as informações que chegou ao nosso conhecimento, que a sala é escura. Olha o corredor que nós estamos passando aqui. Olha o corredor. É esse corredor que as pessoas passam e o cidadão está com a dor na altura do abdômen, precisando do ultrassom, é um policial militar e até agora nada de atendimento. Ele teve que aguardar em casa para juntar, ou seja, aglomerar um número considerável de pessoas para o atendimento. Isso. A sala é essa. A sala é essa aqui, Gilmar. Essa é a sala. Totalmente escura. Isso aqui é uma sala. Veja comigo aqui, Miro. Aqui que sala é essa aqui? Sala da ultrassom. Sala da ultrassom. Isso. Miro, tira um pouco essa luz para as pessoas que estão em casa sentirem o drama. Olha aqui, você consegue ver alguma coisa, Gilmar? É aqui a sala de recepção da ultrassom. Ô, Lévia, pode dar uma palavrinha com a gente? Eu não queria, não. Mas ele está aqui mesmo sem mostrar. O rapaz está aqui desde o meio-dia e não foi atendido ainda. Mandaram ele para casa e aguardar um número considerável para que o médico pudesse atender ele e os demais. Ele e os demais. Procede. Eu não queria falar. Ele é o diretor? Não, entra aí, por favor. Ah, Miro, vem comigo. Não. Ah, sim. Entramos. Eu estava com o soro, porque eu estava sem o soro. Estava sem o soro. Eu acabei de tirar o soro. Ah, a senhora estava sendo medicada. Mas já fiz o ultrassom. Estava sendo medicada agora. A senhora é médica? Uhum. Então, a senhora também estava com problemas de saúde? É isso? Eu queria falar, porque eu estou doente. Ok. A médica... Pois não, boa noite. Eu sou o plurinante aqui da unidade. O senhor é? Eu sou o médico, o doutor Alain Barreto. Eu sabia o que está acontecendo, porque entrou o clipe de jornalismo aqui no plantão e não procuraram a parte administrativa. Nós procuramos saber da recepção. Não, vocês entraram e não procuraram. Eu estou aqui, no plantão. O senhor é o médico, o médico Alain Barreto, e não procuraram o diretor. Tem um problema aqui com o cidadão. Sim. Ele procurou na reportagem, procurou lá o pessoal da recepção. Ele está aqui desde o meio-dia e não foi atendido ainda para um ultrassom. Então, informaram que ele teria que ir para casa, para depois retornar com um número considerável de pessoas, para que assim houvesse o atendimento. Processo, essa informação? Eu tenho que pegar o prontuário do paciente para poder saber o que está acontecendo. Mas isso não procede, isso não é procedimento da nossa urgência, de você mandar o paciente para casa. Muitas vezes o paciente, ele por própria vontade, ele vai para casa e retorna ao horário que ele quer. Porque ele não quer aguardar fazer o ultrassom na nossa unidade. Então, muitas vezes ele vai para casa por livre, espontânea e à vontade. Em nenhum momento aqui a gente orienta o paciente para casa sem realizar o exame. Então, isso não procede até onde eu sei. Todos os profissionais que vão ao meio-dia... Eu gostaria... O médico sonografista, ele não fica aqui de plantão. O médico sonografista, em qualquer instituição, ele é chamado para fazer o exame. Ele foi chamado ao meio-dia? Foi chamado. A médica está aqui para fazer o exame. Mas agora? Ela está aqui. O senhor chegou ao meio-dia. O meu dia fique aqui, não foi para casa ainda. Então, o senhor não... Não fui para casa ainda, estou aqui desde 12 horas e 11 minutos. Não fui para casa. Não, o meu prontuário está aí. Eu fiquei aqui, sentado aí, aguardando. E por volta às 17h30, chegou o pessoal. Eu estava na portaria lá da entrada do HPM. Mas o senhor não vai fazer o exame? Não vai fazer o exame. Então, o senhor está com dor agora? O senhor está com dor agora? E por que não está sendo medicado? A médica de manhã que passou a ultrassom... Só se eu me engano, que eu fiz essa ultrassom para ver a gravidade para passar o medicamento. Quando ficar com o medicamento, que eu estou aqui desde segunda-feira. Não, mas o senhor está com dor? Estou com dor. Então, o senhor vai ser medicado agora. A gente vai fazer sua ficha, vai fazer sua medicamento. Primeiro sinal, a gente primeiro vai fazer sua medicação para dor. Vamos aliviar. Porque primeiro a conduta médica é aliviar a dor do paciente. Para depois a gente fazer o exame e fazer o diagnóstico. Porque o exame de ultrassom é um exame que a gente tem que fazer para fazer o diagnóstico. Não é um exame de caso de risco cirúrgico que tem que ser feito imediatamente. Então, o senhor vai ser bem assistido aqui. O senhor vai fazer sua medicação para dor. Vamos aliviar sua medicação para dor. E o senhor, quando estiver sem dor, o senhor vai fazer o exame de ultrassom. Sem sombra de dúvida, o senhor vai ser. Agora, o que me admira é não terem procurado o médico de plantão quando vocês chegaram aqui para a gente poder resolver isso. Então, você procurou primeiro a imprensa. Por que não procurou o médico? Você tem médico aqui no plantão? Então, por causa dele vai ser resolvido. Com certeza. Eu estou aqui de plantão. A primeira coisa que a gente vai resolver é a dor dele. Eu estou indo agora, automaticamente vai lá. A gente vai no local para poder fazer sua medicação. E você vai aliviar sua dor e depois você vai fazer o seu ultrassom. Doutor Alain Barreto, muito obrigado pela sua presteza. Muito obrigado pelas suas informações. Eu gostaria de colocar que foi um exemplo como eles. Que os conveniados... Sirva para os demais. Que quando tiver qualquer problema, entre em contrato com o médico que estiver de plantão e a gente vai resolver imediatamente o problema que está sendo resolvido, que vocês estejam questionando. Parabéns pela postura do senhor. Obrigado ao senhor também. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Alain McLaren, Marcos Couto, direto aqui do SPA, Serviço de Pronto Atendimento do Ips, para o Cidade Alerta Sergipe. Onde o fato acontece, a notícia aparece e você fica sabendo. Gilmar. Primeiro, os parabéns a Marcos Couto pela matéria. Segundo, não foi o policial que procurou a imprensa, que procurou o Cidade Alerta Sergipe. Nem apenas esse policial que está lá. Você viu uma senhora aqui a poucos instantes, também na matéria, com o mesmo problema. De estar lá por volta do meio-dia, desde meio-dia, aguardando o exame de ultrassom. Não estou de forma nenhuma acusando o médico que falou, mas estou acusando o hospital. Estou acusando a direção do hospital. É inadmissível, é inaceitável que um paciente esteja, o paciente esteja desde meio-dia no hospital, agora quase sete horas da noite, e só agora ele é atendido, exatamente porque a imprensa chegou. A culpa não era do senhor, doutor Alain. O senhor atendeu muito bem, o senhor resolveu o problema, o senhor tem esse mérito. Agora, para o hospital, é inaceitável que ninguém tenha sequer se dirigido. Então, o paciente ou aos pacientes que estão lá, perguntavam qual é o seu problema. Por que você não foi atendido até agora? Mas como paciente, depois de eleição, em nada, é a mesma coisa? Ainda sobre a matéria de Marcos Couto, lá no HPM. Estou recebendo várias mensagens aqui no WhatsApp 999191008, que é o meu pessoal, ninguém mais tem acesso. Mas vou ler apenas uma, de tantas que tenho recebido aqui. Olha, Gilmar, eu sou funcionária, sou aposentada do Tribunal de Contas do Estado. Desde quinta-feira, hoje é quinta, desde quinta da semana passada, que eu estou sentindo fortes dores. E até agora, não tive o meu problema resolvido, nem fui atendido. Ninguém procura saber dentro do hospital qual é o meu problema. Eu fico lá sem atendimento. Pronto. De quem é a culpa? É minha? Ou é de Marizete? É, 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 é.